Pela ordem, vereador Covas. Comunicado de liderança do PSDB. Por favor, pode fazê-lo. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadoras, senhores vereadores e todos que acompanham a sessão pela TV Câmara. Gostaria de comunicar uma boa notícia para a população da Zona Leste. Por iniciativa do governo do Estado, tiveram início as obras do pronto-socorro do Hospital de Santa Marcelina, localizado em Itaquera. Para quem não o conhece, senhor presidente, é importante destacar que o Santa Marcelina está entre os quatro grandes hospitais de São Paulo, sendo referência em transplantes, além de contar com cirurgia, UTI e equipamentos. Orçados em R$ 7,5 milhões, o aporte do Estado para o prédio será de R$ 5 milhões, voltados para a construção de um novo espaço para atendimento da população, com mais agilidade, acolhimento e humanização. Os demais R$ 2,5 milhões virão de emendas parlamentares para complementar os recursos para obras. As obras do Santa Marcelina serão entregues em abril de 2014, e segundo informa o governador Geraldo Alckmin, o novo pronto-socorro terá capacidade para atendimento de 12 a 15 mil pacientes ao mês. Com 2,5 mil metros quadrados de área construída, a unidade será um marco em saúde na Zona Leste. Hoje, o Hospital Santa Marcelina é o único da região que realiza atendimentos de alta e média complexidade. Atualmente, a unidade recebe repasse do Estado para custeio de R$ 124 milhões, além de outros R$ 15,6 milhões pelo programa Pro Santa Casa. É importante ainda dizer, senhor presidente, que a contribuição do Governo do Estado à saúde do município não para por aí. O Hospital do Servidor Público Estadual vai passar pela maior reforma e ampliação de sua história. O investimento é de R$ 146 milhões, com recursos do Governo do Estado para a modernização da unidade, que existe há 52 anos, e é referência no atendimento a 1 milhão e 300 mil pessoas. Durante as obras, que terão duração de 24 meses, senhor presidente, os pacientes terão atendimento de urgência e emergência no próprio hospital, uma vez que não haverá desativação do pronto-socorro. O Hospital do Servidor Público Estadual funcionará normalmente no período de reforma e ninguém ficará sem assistência. O Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual irá contratar hospitais de retaguarda para receber os servidores e seus dependentes, se for necessário. Neste caso, a regulação das vagas será feita pelo próprio Instituto. A reforma do Hospital do Servidor Público Estadual faz parte do Programa de Modernização do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público, que prevê um novo modelo de assistência médica, mais completa e, ao mesmo tempo, descentralizada para os usuários da instituição. Com as obras, o Centro de Oncologia do Hospital terá capacidade operacional ampliada em 25%, passando a realizar cerca de 14 mil procedimentos por ano. O número de leitos da UTI adulto também será ampliado, passando dos atuais 52% para 78%. Será criado ainda um novo pronto-socorro com especialização para idosos. Já o Centro de Promoção e Proteção à Saúde do Idoso contará com serviços de reabilitação física e social para promoção de envelhecimento saudável. Finalmente, no projeto consta também uma nova área de central de esterilização de materiais e um novo centro de diagnóstico por imagem. A questão da saúde é urgente, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. De modo que deixo aqui meus cumprimentos ao governador Geraldo Alckmin por tomar providências para oferecer um melhor atendimento à população. Tanto o novo pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina quanto a reforma do Hospital do Servidor Público Estadual são passos definitivos nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, meus amigos vereadores. E com isso a gente pode dar aí uma boa contribuição ao PSDB, mais uma vez, uma boa contribuição à cidade de São Paulo. Muito obrigado. Senhor presidente.